O meu amigo secreto é o cara que gosta da resenha, é o cara parceiro, é o cara que joga muito, artilheiro nato, o meu amigo secreto é habilidoso, além de fazer gol, distribui bem o jogo, e além de tudo, o meu amigo secreto é um cara muito humilde, tá boa, adivinharam quem quer? Lógico! O meu amigo secreto sou eu! Tu estragou a brincadeira, tu pega tu mesmo e não coloca o bilhetinho de novo pro outro direto. É óbvio que eu não ia devolver o papelzinho, durante o ano vocês não acertaram um passe, erraram tudo, exceto que eu errei o presente que eu me dá também. Não, 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 não. Olha só, durante o ano eu presenteei todos vocês, sempre deixei todo mundo na cara do gol, e vocês só me jogavam o balão lá na frente. Não, 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 não. Eu mereço, pai. Eu me peguei e eu sabia do meu potencial e comprei os presentes pra mim aqui, ó. Tá, porra.